Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Olha pessoal que coisa mais linda, que benção do Senhor. Eu estou aqui em Juazeiro da Bahia, olha as ovelhas que linda, os bode, olha que lindo, olha que benção do Senhor. E ali vai os rebanhos todinho, olha uma bochuda aqui, olha que lindos. Olha que lindas, olha que bonitas, meu Deus do céu, e como que é uma beleza. Olha que lindo, acabou, já tem minha mão. Olha os rebanhos ali, que bonito. Meu Deus do céu. Tá aí pessoal, aqui é em Juazeiro da Bahia, aqui é assim. É as ovelhas, é os bode, é as cabras. Abra, e só de boa, ali a netinha sentada ali, olha de boa, só observando. Olha lá que benção. é o sol. E ela sabe o caminho de casa. Acredita? Elas voltam sem o dono e buscar sem nada. É porque o sol tá muito quente. Se não eu ia mais lá pra frente um pouquinho, mas o sol tá quente demais. Olha pessoal, continuando. É porque o sol tá muito quente. Mas olha que benção. E no meio da rua de boa, como se nada tivesse acontecido. não tão nem aí nem pra carro, nem pra moto. Olha que lindas. 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 Chega. Essas mijonas. Olha que lindas. 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 Pfiu. Pfiu. Olha que lindas. Olha que lindas. Pfiu. 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 Aí pessoal. Que benção do Senhor. Pfiu. Pfiu. Então esse aqui é um vídeo curto, pessoal. É somente pra... Pra mostrar. porque é muito difícil a gente ver isso daqui só no nordeste mesmo então tá aí, quem gostou deixa um like aí para me ajudar se inscreva no meu canal, aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações compartilha esse vídeo com seus amigos com suas amigas e eu só tenho que agradecer a Deus mais uma vez e a todos vocês por fazer parte do meu canal e por visitar o meu canal, então não esqueça do seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo pessoal, que Deus abençoe a todos